Camarão na moranga com catupiry Um moranga grande Um quilo de camarão médio Um pote de catupiry Um vidro de palmito Uma garrafinha de leite de coco Sal Pimenta Uma cebola ralada Dois dentes de alho Dois tomates picados sem semente Um colher de sobremesa de farinha de trigo Retire a tampa da moranga e em seguida todas as sementes Depois de lavada polveres e sal por dentro Enrole com papel alumínio toda a moranga Leve ao forno por 45 minutos Reserve, mas antes tire com uma colher algumas lascas da moranga para agregar ao refogado Refogado Frite a cebola e o alho no azeite Em seguida os tomates e as lascas de moranga que tirou de dentro dela deixando apurar por 10 minutos Junte o palmito picado e em seguida o camarão que não deve cozinhar mais do que 10 minutos Pois se cozinhá-lo mais que esse tempo ele fica totalmente duro, borrachudo Junte o leite de coco e um colher de farinha dissolvida em água para dar uma leve engrossada E junte ao refogado pronto e desligado metade da caixinha do catupiry, incorporando bem ao refogado Experimente o sal e a pimenta a gosto, cuidado para não salgar Montagem Com a moranga ainda quente pegue pelotas de catupiry com as mãos e coloque no fundo e nos lados O catupiry deve estar bem Camarão na moranga